Como é? Aí, tá mordendo o véio aí, ó. Não é não, gente. Pegue lá a cadeira de roda. Você tá com o véio. Você tá com o véio aposentado. Gente, vou mostrar onde ele mora, ó. Ó a casa. Vou mostrar a casa, gente. Olha, gente, aqui é uma cadeira de roda do véio. Aqui no quarto. Olha, você vê que é casa de véio mesmo, tá vendo? Um negócio bem histórico. Umas coisas bem coisa. O véio foi pro hospital, tá internado. E ela tá tomando conta da casa. Olha a vida da casa do véio. Oi, gente. Ela me chamou. Ela deu embora que tem um véio que tá bancando tudo pra mim. Assuma que tá com o véio, Caíla. Ó a cadeira que é mentira, gente. Tá com o véio de 85 na beira da morte. Tá perto de morrer. Vem, assuma aí. Como você mesmo sabe, o véio gosta de café. Ela já lavou a louça do véio. Que o véio vai chegar já já pra jantar. Fez o jantar, Caíla, do véio? Fez, fez, mano, a gente casa de véio. Tem o copo dela e dele, ó. O tal é dele, o tal é dele. Que ela é bem, entendeu? Tá achando que é mentira, gente? Aqui é Xondom, meu amor. Que o véio banca. O véio só falta agora ter uma lancha. Adriano, a bague, a bague. Oi, minha gente. Xondom. Vou acreditar, Adriano. O véio que gosta desse negócio de cassino. Essas coisas aí, ó. É, véio que gosta. Aqui, ó. O soro do véio. Das feridas. Tô dizendo que ela tá com o véio. Você não acredita? Ela tá com o véio dela. Adriano, vamos mostrar só o véio do véio dela. Que ela cuida. Eu vou acreditar que eu tô com o diabo de véio, hein? Os remédio do véio dela, gente. Que a namorada sobre o véio não morrer. Ó, gente, os velhinhos dela. Vem cuidar de mim. O uísque do véio, a moleta do véio. Tudo do véio, gente. Eita. E outro? Você tá achando que o véio só tem esse apartamento aqui, é? O véio tem dois AP, meu amor. Nesse prédio aqui. Um aqui, um lá embaixo. Que ela dorme com ele lá, ó. Eu vou dormir aqui em cima, né, gente? Que aqui tem tudo. Como é? Gente, ela vem comigo no carro, me encontrando. Ela tá na beira da morte. Eu vou herdar. Pelo menos de baixo eu herdo. Adriano, mentira, Adriano. Ai, gente. E eu com minha irmã, com o véio, eu vou herdar também. Que eu sou dessas, né? Ô, Adriano, para de brindir de ótima, é sério. Mulher, que aqui tem. Vem lá vivendo a vida toda. Isso é verdade, gente. Eu tô mentindo, não. Gente, vocês vão duvidar de mim. Com todos esses fatos aqui, ó. Remédio, nabolização. Vocês vão duvidar de mim? Vão duvidar de mim, que é verdade. Tem doutor, não muda a merda desse efeito. É isso, gente. Gente, isso aqui do véio é por causa do fêmur. Ele quebrou o fêmur. Aí vai fazer uma cirurgia. Mas já, já ele tá de volta. Aí eu vou pegar ele lá embaixo. O povo vem vendo o Luciano. Vai achar que o meu fêmur vai embora. Apaga, desminta. Desminta, sério. Olha, tem cheiro de... A cara tem cheiro de véio, gente. A cara tem cheiro de véio. A cara tem cheiro de véio. O povo vem vendo o Luciano. Vai achar que é véio mesmo, porra. Mas se é véio, não tô mentindo. Que véio. O véio quebrou o fêmur, gente. A véio já tá dando cheiro mesmo. A velha que gosta de colecionar quadros, tipo, de imagens de Salvador. Olha lá. Isso aqui foi de compra também, ó. O véio que eu pego, não. Quando o véio que pega véio, é você. Ai, gente, ele gosta dessas coisinhas, ó. Bem rústicas, a violadeira no meio da casa. É coisa de véio. Vocês tão vendo? Se eu perder, não tem uma... Aqui, ó. Vai aproveitar que eu vou estar no hospital. Vai sair pra corneal, véio. Tu perde a mamada, viu? Tu perde a mamada, tu perde a positividade. Adriana. Vai sair pra... Você não vai sair, não. Eu não vou deixar pra trair meu cunhado. Entendeu? Não vai. Eu já disse que você não vai sair pra trair o véio. O boy também vai buscar ela. Agora que o boy, cara, a respeito o véio. Adil, eu não tenho o véio. Não é a melhor coisa. Tá perto de morrer. 85, que é a beira da morte. Adil, o povo vai achar que é verdade. Mas não é mentira. Entendeu? Aproveita que o véio tá perto de morrer. É da tudo homem. No cocô, joga ele na escada. A gente antecipa a morte. Tá aquele na escada, pronto. Mas não trai o véio agora, não. Porque você vai te pegar com outro. Ele vai dizer que tu tá traindo ele. Abriu praia e traia, velho. É isso. Aí nós erros é tudo, fiá. Tá de manhã pra casa, nós tá tudo morando. Onde, ó? Onde ainda morando? Beira. Na frente do quê? É o esgoto. É o esgoto, mas tá tudo bem. Entendeu? É o shopping que tem o esgoto no meio do shopping. Tudo ok. Entendeu? A sala aberta é a... Quer me contar o que vai chegar? Tem que comprar as fraldas geriátricas. É, tem que ir lá no shopping. Vai vigiar o shopping já. E tanto, vai comprar a minha irmã. Tem que comprar os anti-inflamatórios do véio. Quebrou o feimo. Tudo arrebou o véio na escada. Não vai quebrou o feimo. Isso foi você que derrubou. Vai ficar dormindo não, viu? A hemorródea. A hemorródea tá saquada. Tem que comprar a hemorródea. Tem que comprar... O suro tá acabando do véio. Amanhã tem lancha pra gente, viu? Eita, ele pagou feio. Fez um preguiço em quanto? 3 mil? Que é a lancha do véio. Que é a lancha do véio. Vai chegar lá no Porto da Barra. Pega a gente. Olha, gente. Tá vendo que é verdade? Tá vendo que é verdade? Tá vendo? Ai, gente. Tudo brincadeira. É brincadeira. Tô na casa da amiga de Kyla. Não pode filmar ela, não. Porque ela é do Ceaçaí, Miami. Entendeu? Aí não pode filmar ela. Vou dar uma roupa. Vai ver um. Você me deu uma roupa desse tamanho? É, eu vou dar uma roupa. Ela parece ser um formigo. Uma roupa escondida que ninguém vê. Se mandou a minha camisa. Oi? Bora trocar a roupa. Vou dar aqui uma roupa a ela, gente. Fala pro bolo. Agora fala que é mentira do véio. Sigam ela, gente. E é mentira do véio, tá? Tô brincando. É uma brincadeira só. O véio não tá doente. Vamos receber aqui a ilustre visita de Valen Valentina. A cantora. A mais chorada de Simões Filho. Dá uma palinha na música pra gente. Vai, ó. Palinha. Eita! Ela fala diversas línguas. Diversas línguas. Só conversa com o meio inglês. Eita aí. Gente, Valentina é cantora. Canta aí, Valentina, a música. Chico Pelulito dizendo que tá gostoso. Tá gostoso. Essa mulher perto com essa mulher. Gente, ela tá estouradíssima. É a cantora do momento. Vários shows marcadas, né, amiga? Isso. Várias cintas. Várias cintas. Pra contratar o contato, pra contrato. O contato, pra contrato. O número inglês. O número. Requecido. Doce. Vai que mais. E... Arie. Uma senhora com uma bilíngue do lado. Como é? Me diga aí, como é, Sônia? A mãe prançou e agora a mãe tá colhendo. Todo o resto que restava. Um biquíni vai pra praia amanhã, meu amor. Que vale é dessa, minha amiga. Vai deixar. Agora faz a colhidação certinha. Várias cintas, minha amiga. Pelo amor de Deus. Pra não ver uma baracé. Uma baracé mesmo, viu? Isso é até bruxo, viu? É bruxo, velho. Bruxo, bruxo. Bruxo. Gente, olha pra cá. Ela entraiu, velho. Olha, gente. Onde vai? Ela entraiu, velho. Olha pra cá. Ela cai lá. Cai lá, mulher! Eita. Entrou no Uber, gente. Olha aí. Que armada. Eita. 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 Eita.